Sejam todos muito bem-vindos, é mais uma transmissão da EA Sports. Imagens ao vivo da Arena Offshalk, em Gelsenkirchen, Alemanha. Eu, Gustavo Villani, vou trazer todas as emoções do jogo ao lado do Caio Ribeiro que comenta pra gente. E que partidaça esperamos hoje. Que seja um grande jogo. Torço por isso, Caio. E eu tô esperando uma grande partida disputada na bola. Acho que vem grandes emoções por aí. Tá aí a escalação do Atlético Paranaense pra você. Do outro lado, o time também pronto escalado. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo. Dois pontos abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani. Vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. E a bola rola. Começa o jogo pra você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Intercepta e mata o ataque. Fugiu da marcação pra fazer... Gol! Logo de cara, tá 1 a 0. Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E depois, a finalização veio de bem perto. O que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. Eu confirmo, placar 1 a 0. Porta fechada, não tem outro jeito. Tem que tocar. Mas foi só elogiar. A língua é o chicote da bunda. Eles já perderam a bola. Bola por cima. Boa visão. Parecia um lance promissor. Não deu. Teve falta no lance. O árbitro, no entanto, dá a vantagem. Segue o jogo. Deu bem. Se posicionou e cortou a bola. Ih, rapaz, pegou feio. É falta. Olho no árbitro. Cartão amarelo pra ele. Foi bem o árbitro. Acertou na cor do cartão. O árbitro, no entanto, está sempre voltado. Vários peitos do presente. E as valhas do passado. A questão, a questão. E todo esse assunto. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Se precisar, dá pra tocar. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. Fernandinho. Palmas pra ele. Se antecipe, corta o passe. Opa! Dividida não foi legal. A arbitragem pega a falta. Descendo pra encaixar o contra-ataque. Quem sabe? Vão se aproximando da área. Bola na defesa. Não dá certo o ataque. Cara a cara pra empatar. Danelo goleiro pra defender. Esse canteio cobrado. na área. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Segue o lance. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. O Atlético Paranaense simplesmente não consegue ficar com a bola nos pés. Mas é estratégico. É pra fazer. Sensacional. O goleiro faz a ponte e pega. Olha só falta pesada. O árbitro tá de olho. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver. Vem contra-ataque. Vem contra-ataque. Bagunça na defesa. Rápido goleiro. Cara a cara defende. Caio. Que defesa espetacular. O cruzamento ainda não sai. O escanteio é curto. Terence. Bola perdida. Subiu a placa. Mais dois minutos de tempo acrescido. Acabou. Arbitragem encerra o primeiro tempo. Rola a bola. Segundo tempo. Arena Alpschau que é o palco do jogo. Vamos nessa. Bola de pé em pé. Qualidade. Precisão. Calma. Saiu. É só arreverso. Jogo parado para a substituição. Ele se recupera uma posse da bola. Apita. O árbitro é falta. Exagerou. O árbitro vai na direção dele. O árbitro chega. O árbitro avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar. Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. O árbitro já teria dado cartão nesse lance. Não pode reclamar. Corta a zaga. Mata o ataque. Sobe a placa. Tem substituição. Vai empatar, atenção Defesaça Falta Será que vem cartão? Eu sou o meu peito, Senhor Sou por aqui a hora que eu morri Minha torcida é o meu E nunca para de cantar Na verdade é o meu peito Arriscou o lançamento por cima Chegou bem Para desarmar perfeito Recebe Terence Palmas para ele Se antecipa e corta o passe Vem, bola rápida Bola enfiada, olha o perigo Galbate na hora do chute Que é o espetáculo Terence Gol Quebrou o muro O furacão é do Atlético Foi bem demais o furacão agora Vilani É caixa A pressão no campo de ataque E o erro da defesa Na saída de bola Criaram a oportunidade perfeita Claro que é dar em gol Mais um gol na conta E o treinador vibra muito Com a grande atuação do seu time E o esporte se informa 2 a 0 no placar Vamos acompanhar esse ataque Corta a defesa Para o ataque Pode sair o contra-ataque Eu quero ver Recebe Terence Sai o cruzamento Vem para a área Gol De voleio Lindo chute Manda para o fundo do gol Vamos dar uma olhada De novo no lance A jogada vem pela lateral E o cruzamento para a área É perfeito E ele chegou batendo de voleio Bateu com mais categoria Do que força Lindo gol Tá ficando feio 3 a 0 30 minutos Teremos mais 15 Pelo menos Com bola rolando Preciso Para cortar o passe Se tem campo Ele carrega E o passe não chega Por pouco É só arremesso Subiu a placa Vai ter alteração em campo Minutos finais Vai acabar o jogo Fizeram valer O mando de campo Bateram forte De mão cheia Que vitória Caio Para fazer Vem batida de escanteio Escanteio curto Intercepta Intercepta Na área O passe Vai avançando com a bola Olha o gol Pega o goleiro Cobra Atenção Na área Afasta mal O cruzamento Tem ataque Ainda Termina o jogo Derrota fora de casa Uma derrota pesada Vilani A equipe adversária Foi muito superior No aspecto tático E sobrou talento Acho que ele jogou bem Caio Quero ouvir a sua opinião É a que vale Eu aprovo a atuação dele sim Vilani Pelo gol que ele marcou E pelo protagonismo Na vitória Foi bem hoje Então Pelas 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 Tchau, tchau.